Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Algumas notas finais quando chegamos precisamente ao término deste debate, um debate que é naturalmente um debate importante e que convoca todas as bancadas parlamentares. Não há dúvida nenhuma que o trabalho de aprofundamento dos mecanismos que reforcem a transparência, o combate à criminalidade económica e à corrupção em particular, são um desígnio que deve ser um desígnio de todos os deputados, de todos os intervenientes na vida pública. E é por isso que, sucessivamente, o Partido Social Democrata tem trazido ao Parlamento as suas iniciativas precisamente no reforço dos mecanismos que assegurem essa transparência e que assegurem a eficácia desse combate. É bem verdade que o Partido Socialista tem estado muito longe destas matérias e muito longe do aprofundamento daquelas que são as propostas dos outros grupos parlamentares. Julgamos, no entanto, que encetou hoje aqui o início de um novo caminho. E por isso eu queria saudar a direção parlamentar e a direção política do Partido Socialista por alinharem aquele que é o seu comportamento político nesta matéria e se juntarem àquela que é a vontade maioritária desta Câmara e de todas as bancadas. Mas deve também dizer-se que as propostas que o Partido Socialista aqui trouxe, muitas delas são altamente discutíveis e algumas são mesmo de nenhum ou pouco alcance, como ficou bem evidenciado no debate que aqui travámos. Mas não deixam de ser contributos, contributos para que o Parlamento possa aprofundar os mecanismos de combate à corrupção e à criminalidade económica. E é desse ponto de vista que o Grupo Parlamentar do PSD vai encarar as votações que se vão seguir. Nós vamos viabilizar a quase totalidade das propostas que o Partido Socialista aqui traz, precisamente na perspectiva de que nos trabalhos subsequentes da especialidade se possam retocar, se possam corrigir e aperfeiçoar muitas das propostas que aqui foram apresentadas. E não temos nessa matéria nenhuma limitação. Por exemplo, na proposta que aqui é trazida para revisão da lei dos partidos e do financiamento dos partidos políticos e das campanhas eleitorais, eu devo dizer que a maior parte das propostas que aqui constam das iniciativas do Partido Socialista têm muito pouco ou nenhum alcance mesmo. Estamos a falar de pequenos pormenores de acerto de prazos ou da introdução dos tais relatórios intercalares nas campanhas eleitorais. Mas eu quero aqui dizer que nós, nesse domínio, por exemplo, estamos disponíveis para ir mais longe, já que se abre este processo legislativo. Nós bem temos defendido que uma lei de financiamento dos partidos políticos e das campanhas eleitorais, uma revisão profunda desta lei, deve envolver isso mesmo, uma reflexão profunda de todos os seus preceitos. Mas, já que se optou por fazer esta revisão pontual, nós estamos disponíveis para ir, por exemplo, revisitar uma matéria que achamos que terá alguma a cuidado com precisamente aquela de verificar, digamos, aquele que é o enquadramento hoje previsto e revisto muito recentemente no Parlamento relativamente aos próprios montantes das subvenções públicas para o funcionamento dos partidos ou para financiar as campanhas eleitorais. Nós não teremos tabus naquilo que é o trabalho de especialidade e estaremos disponíveis para aprofundar todas as matérias, aquelas que o Partido Socialista trouxe e aquelas que o Partido Socialista parece querer ter trazido, mas afinal de contas acabou por não trazer. Queria também, senhoras e senhores deputados, referir-me a uma proposta que é uma proposta que, do nosso ponto de vista, não vai ter nosso acolhimento e não faz nenhum sentido e o debate evidenciou de uma forma muito clarividente. Qual seja esta do Partido Socialista propor que o processo, os processos de privatizações sejam acompanhados na Comissão de Acompanhamento da Implementação do Memorando de Entendimento celebrado com a Troika. Por uma razão muito simples, senhores deputados, é que aferir da transparência e do rigor desses processos não tem que ver com a Comissão que é escolhida para fazer esse trabalho de acompanhamento e de escrutínio. Eu não quero sequer acreditar que os deputados do Partido Socialista pudessem pensar que se essa competência fosse exercida pela Comissão de Orçamento e Finanças ou pela Comissão de Economia, esse escrutínio e essa capacidade fiscalizadora não estavam asseguradas nos exatos termos em que agora querem propor que seja feita pela Comissão de Acompanhamento da Implementação do Memorando da Troika. Isto porque estes processos de privatização vão além daquilo que é o Memorando de Entendimento. Estão, aliás, hoje muito na ordem do dia, mas eles vêm de decisões políticas tomadas pelos governos anteriores e subscritas em documentos oficiais da governação do nosso Estado. Não estão relacionados com o cumprimento do Memorando de Entendimento, mas, sobretudo, não acresce nenhuma razão de transparência nem de rigor no acompanhamento e no escrutínio que cabe ao Parlamento neste domínio. É, portanto, uma daquelas propostas que não tem qualquer alcance, que não seja, eventualmente, lançar para o ar a necessidade de ter um acompanhamento rigoroso por parte do Parlamento, mas não é preciso fazê-lo. Nós somos os primeiros, julgo eu, todos os deputados desta Câmara, serão os primeiros a exigir toda a transparência e todo o rigor nestes processos de privatização. E, finalmente, senhoras e senhores deputados, uma questão que eu julgo que é uma questão essencial quando hoje discutimos em Portugal o aprofundamento dos mecanismos de combate à corrupção. E temos que falar, claro, temos que falar efetivamente muito claro neste domínio. Senhoras e senhores deputados, e em especial senhores deputados do Partido Socialista. Todas estas propostas que hoje aqui são apresentadas e que nós vamos, como disse, viabilizar para que possam ser aprofundadas na especialidade, temos que ter a noção, são uma milésima parte daquilo que pode ser o combate à criminalidade económica e à corrupção e daquilo que pode ser este combate quando conjugado com a inclusão do nosso ordenamento jurídico, do crime, do enriquecimento ilícito. Isto, ao lado da tipificação do crime de enriquecimento ilícito, é uma milésima parte do esforço que o Parlamento e que os partidos políticos podem dar para o combate à corrupção e à criminalidade económica. E neste aspecto a questão é muito simples. A questão de tipificar no nosso ordenamento jurídico e penal o crime de enriquecimento ilícito é uma questão delicada. É. A construção jurídica que lhe está associada é complexa. É. Mas, previamente às questões da delicadeza ou da construção jurídica, há a questão da vontade política. E essa, essa não pode ter dúvidas. E, de facto, neste debate, infelizmente, continuou a não haver dúvidas. Há cinco bancadas neste Parlamento que têm uma vontade política declarada e expressa de fazer esta tipificação. O PSD, o CDS-PP, o Bloco de Esquerda, o PCP e o Partido Ecologista Os Verdes. E há uma bancada que não tem essa vontade política. Essa bancada é a bancada do Partido Socialista. E aí